Sejam bem-vindos ao nosso canal Flá de Amor, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de um lançamento aí que vocês pediram muito, né? Um super contratipo, um contratipo daqueles assim de, sabe? Seu topo assim do mais parecido, do que mais fixa, do que mais tudo, bem mulherão também, claro, né? Inspirado em My Way de Giorgio Armani. Então você que não tem grana aí para comprar um My Way, né? Você agora vai conhecer um mega contratipo desse perfume, um mega perfume inspirado nele, tá? Que me surpreendeu bastante, que eu já vou falar para vocês aqui todas as características, se foi boa, se não foi, se fixou bem, se não fixou. Então, ó, já vai deixando o seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flá de Amor, que vocês não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades da perfumaria aqui para todos os bolsos e todos os gostos, tá gente? Hoje eu vou falar do Queens, o lançamento da Nuan Cielo, inspirado aí em My Way de Giorgio Armani, né? Que vocês sabem que o My Way, ele é um perfume fresco com notas de tuberosa, né? Notas bem florais brancas, mas eu vou começar a mostrar primeiro para vocês, né? A apresentação desse perfume, como eu sempre faço, porque esses frascos cubos aqui são um luxo, viu gente? Olha só a caixinha dele, com essa plaquinha escrito Queens, muito bonito também, até a caixa da Dode jogar fora, né? É sempre bom também conservar nas caixas, viu? Mas, ó, esse frasco aqui também é muito bonito, né gente? Esse frasco cubo aqui, com o nome do perfume, a plaquinha, né? Toda em dourada. Gente, ó, eu só não vou borrifar ele aqui, porque eu já vou falar para vocês o porquê, tá? Então, ó, essa é a apresentação desse lindo perfume de 100ml, tá? Certinho? Esse perfumão, assim como esse, vários outros contratipos, né? Vocês vão achar no site da Nuancielo, tá gente? Eles não têm loja física ainda, mas eles estão para em breve abrir lojas aí, mas vocês vão achar no site da Nuancielo, e o bom é que vocês podem usar o cupom, que é Flávia Amor, né? Que é um mimo para vocês, tá bom gente? E esse perfumão aqui, gente do céu, quando ele chegou, eu, olha gente, te juro, eu dei uma borrifada, eu sei que não é um negócio de jurar, né? Mas eu dei uma borrifada desse perfume, gente, apenas uma. Fixou e exalou o dia inteiro, sabe? Se você aí já conhece a Nuancielo, né? Sabe que o diferencial deles são a performance na pele, que é muito maior do que os perfumes de grife que eles se inspiram, saiba que a tuberosa da Nuancielo é daquela top de linha, sabe? É daquela tuberosa, a tuberosa ela já fixa bem nos perfumes, né? Você sabe, você que não sabe ainda, todos os perfumes florais brancos que tem a tuberosa, geralmente eles chegam chegando, exalam muito, deixam rastro, imagina a tuberosa da dona Nuancielo, né? Aqui tá muito, muito, muito entorpecente. Sabe aquela tuberosa narcótica, viciante? Tá nesse perfume aqui, viu? Então se você curte tuberosa, esse é o seu perfume. Pode até virar o seu perfume assinatura, tá? Porque esse daqui ele é inspirado no My Way, igual eu falei, né? A diferença do My Way, né, pra esse aqui que eu tenho, ó, eu fiz até a resinha comparando os dois, tá, gente? Faz poucos dias atrás aí. E quem quiser conferir, ó, é só colocar My Way Flávia Amor que vocês vão achar até no Google essa resenha, tá? Porque o que eu mais gostei foi o Intense, né, que tá até aqui na minha mão, que a única diferença é a cor aqui embaixo do frasco, que é mais azulado, ó, porque o frasco é igualzinho, tá bom? Em qual ele foi inspirado, né? Porque esse daqui ele foi inspirado na versão desse My Way aqui, ou de parfum, aquela tradicional lá, que a única diferença, né, é que tem jasmin, tá? E tem notas cítricas. Notas cítricas, sendo que nessa versão Intense aqui não tem notas cítricas e não tem jasmin. Tem mais tuberosa aqui, tá bom? E já vou deixar vocês alegres, sabe por quê? Porque esse perfume aqui da Nuanciello ficou entre essa versão Intense e entre a versão Eau de Parfum, tá? Porque eu não achei ele tão cítrico assim de saída, né, como o Eau de Parfum mesmo, né? Eu achei que ele já vai direto ao ponto, tá? A tuberosa aqui tá muito narcótica, que nem a tuberosa do Intense. Então, por isso que eu achei que ele ficou no meio termo. E por que então, Flávia, que... Então, eu acho que ele se parece mais com o Intense, né? Não, você sabe por quê? Porque ele não é tão doce assim como o Intense. Então, ele ficou assim entre o Eau de Parfum, né, que não é tão doce. Quer dizer, o Eau de Parfum perto desse da Nuanciello e perto desse Intense aqui é o mais fresco, tá? Porque esse aqui da Nuanciello, eu senti que ele tem um pouquinho a mais de baunilha, assim como nesse Intense, e também mais tuberosa, viu, gente? Então, eu, Flávia, particularmente amei esse perfume, viu, gente? Amei de paixão, tá? Mas só que como hoje, né, não dá pra mim borrifar ele agora, eu vou até borrifar ele agora sim, sabe? Eu quero ficar com esse perfume exalando agora mesmo. Posso estar usando outro perfume aqui? Posso. Pode misturar os cheiros? Pode. Mas eu vou borrifar ele aqui, ó. Olha só o borrifador da Nuanciello, gente. Então, nossa, gente do céu, que perfumão. Meu Deus, que tuberosa. Vai te viciar essa tuberosa. Escreve o que eu tô te falando, tá? Essa tuberosa aqui é daquela top, viu? Meio achicletada também, sabe? Hum, que delícia, gente. Que delícia, ó. Você que queria comprar esse Intense aqui, ó. Vai nesse aqui da Nuanciello. Ó, tipo, não precisa nem comprar o Intense e nem o Eau de Parfum, porque esse aqui tá os dois em um, tá ok? Porque tá muito top, gente. Essa baunilha com tuberosa, com esse cedro de fundo também, que dá uma leve amadeirada nele, sabe? Essa tuberosa gritante. Gente do céu, que perfumaço ele, tá? Com uma borrifada fixo de inteiro, pelo menos na minha pele, tá, gente? Uma borrifada, ele fixo de inteiro. Exala também muito. É daquele perfume que chega primeiro que eu, né? É daquele que preenche o ambiente também. Então, tá tudo top aqui, tá? Tá tudo topíssimo de linha. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Porque, né? Não exagera também nas borrifadas. Porque, assim, a tuberosa vicia. Mas, se você borrifar demais em você, pode te enjoar, tá bom? Então, escreve o que eu tô te falando também, viu? Porque eu, né? Igual aconteceu com esse perfume aqui, né? Eu comecei a usar, 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 usar. Aquele cheirinho de tuberosa chicletado. Ai, que gostoso. Eu vou borrifar mais. Aí, de repente, parece que não sentia direito ele. Aí, comecei a borrifar mais. Aí, eu falei, ah, não. Mais um pouquinho. Meu, depois, quando eu fiquei segurando o perfume, depois de meia hora, eu já não tava mais me aguentando, tá? Porque é daquele que grita mesmo, viu? Então, ó. Você que curte o Amon de Ralph Lauren. Você que curte aí Lanterdi da Givenchy, né? Agora, você vai ter um ótimo contratipo do My Way, que é o Queens, tá? Que veio até com o nome aí, né? Pra representar as rainhas, né? Queens. Nós somos todas rainhas também, porque não, né? Então, ó. Você vai achar no site da Nuancielo. Tem cupom FLÁVIAMOR. Que vocês ganham descontinho lá no site mesmo pra vocês. Já até falei, né? E todos os links também estão na descrição. do vídeo, viu, gente? Então, ó. Me conta aqui embaixo o que você achou desse lançamento. Se era o perfume que vocês queriam tanto ter em contratipo, né? Na Nuancielo. E também algum outro que, assim, vocês queiram ter também aí na sua coleção, né? Porque vocês sabem que a Nuancielo, quando é pra fazer inspirado, a gente sai de baixo, viu? Então, ó. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye. Tchau. 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 Se inscreva no canal.